Tu vai casar duas, tu vai ser padre Se a gente olha pra cara do homem e diz assim Tu é vocacionado, eu tenho que ser padre O que passa na cabeça dos jovens e das meninas no tempo de hoje Vocacionado é quem vai ser padre ou quem vai ser freira Aí quando olha pra cara de algumas freiras E também olha pra cara de alguns padres A gente tem medo mesmo de... Por exemplo, olha pra minha cara Vem se alguém vai querer ser padre ali pra mim Na minha nada humilde opinião, eu sei que eu sou feio Não precisa ser escravado, não, eu sei que sou feio Bem, eu acho que eu sou mais bonito do que eu É, eu sei que sou feio Mas veja, não é porque eu sei que eu sou feio Que eu vou viver assim, né, desse jeito, meio malafogente Não me preocupa, vou fazer uma barba bonitinha pra deixar o cabelo bad Coloca um perfume diferente, não é aquele perfume que pode não, né Porque quando a pessoa olha pra sua cara e vê que você é feio Pelo menos ela se encanta com o seu cheiro, não é porque você é feio e fedorente Aí já destrói a situação Mas quando Deus me chamou, me chamou da forma que eu era Ele não fez a servição de pessoa O que é o vocacionado? O vocacionado não é quem vai ser padre, feio ou bonito, branco ou preto O vocacionado não é quem vai ser freira O vocacionado é todo aquele que coloca a serviço de Deus a sua vida A vocação é o chamado de Deus a serviço da comunidade A vocação é o chamado de Deus a serviço da comunidade A vocação é o chamado de Deus a serviço da comunidade Vamos repetir? A vocação é o chamado de Deus a serviço da comunidade Mais uma vez A vocação é o chamado de Deus a serviço da comunidade E uma terceira vez A vocação é o chamado de Deus a serviço da comunidade Eu sempre uso essa técnica de repetir várias vezes Porque minha professora disse uma vez Que quando a gente repete várias vezes, decora E do jeito que a gente está hoje, né? Depois do escrito da aula, a gente não consegue decorar muita coisa Tem que ir para repetir, repetir, repetir Que é para ver se a gente decora Está aqui no final, pelo menos a última palavra A vocação é o chamado de Deus a serviço da comunidade O que é isso?